Leitura do Livro de Josué Naqueles dias o Senhor disse a Josué Hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel para que saibas que estou contigo assim como estive com Moisés. Tu ordena aos sacerdotes que levam a arca da aliança dizendo-lhes Quando chegardes à beira das águas do Jordão, ficai parados ali. Depois Josué disse aos filhos de Israel Aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou Nisto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós e que ele expulsará da vossa presença os cananeus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão diante de vós. E logo que os sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra tocarem com a planta dos pés as águas do Jordão elas se dividirão. As águas da parte de baixo continuarão a correr mas as que vêm de cima pararão formando uma barragem. Quando o povo levantou o acampamento para passar o rio Jordão os sacerdotes que levavam a arca da aliança puseram-se à frente de todo o povo. Quando chegaram ao rio Jordão e os pés dos sacerdotes se molharam nas águas da margem pois o Jordão transborda e inunda suas margens durante todo o tempo da colheita então as águas que vinham de cima pararam formando uma grande barragem até Adam cidade que fica ao lado de Sartã e as que estavam na parte de baixo desceram para o mar de Arabá o mar salgado até secarem completamente Então o povo atravessou em frente a Jericó e os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservaram-se firme sobre a terra seca no meio do rio e ali permaneceram até que todo Israel acabasse de atravessar o rio Jordão a pé enxuto Palavra do Senhor Graças a Deus